e aí é nóis cachorro tava junto é o que me acompanha o começaram mais um rádio de show do motoboy daqui é poderão o que eu entreguei agora logo ali condomínio santa rosa cê tá doido caralho cê tá doida e é longe pra caralho da 15 km da loja até essa entrega então vamos que vamos né tesouro da favela vamos de boa sem pressa com a menina do rio ainda vamos a noventinha por hora tá bom se enrolar o carro tá suave hoje tem muita entrega tá em dois boi ainda cê tá doido então vamos economizando noventinha vai noventinha por hora tá bom e marcha né tesouro sentido condomínio santa rosa ai pai para entreguei para três e meia são três e vinte e oito agora peço na entrega longe essa daqui mano pega rodovia da açúcar mete marcha lá na frente pega as esquerda mete marcha lá pra frente o condomínio a gente tem que entrar no condomínio ele mete marcha para dentro do condomínio pagou e louco o suave sua viola que joga o rio de até não sei se dá pra vocês ver o zão é monstro em pena que é poluído e corre chama na seta para ver só cachorro o que vamos né daquele modelão sem muita pressa a entrega de km fala sei com duas buchas sei com essa e com a eucatex já fiz a deucatex agora tô indo pra santa rosa ai meu deus me dê papai traguinha rural que fala né só que é o seguinte lá é asfaltado pelo menos né mano é estrada de terra menos mal né cachorro vai civicão entra pode entrar como eu tô bota suado sem muita pressa e marcha né tesouro treguinha longe para caralho que fala e tá doido hoje é sabadão que eu gravar nesse bicho tem um carro aqui atrás deixa o cara passar como tu bota sem pressa e é o seguinte domingão os cara vai fazer eventinho clandestino rapaziada logo ali na frente quando eu tô não fazer entrega e é 21 de grau se vinho vai ser postado depois então provavelmente quem quiser colar não vai dar para colar que já vai ter acontecido e logo ali e beirando a rodovia já fui lá uma vez com os caras já é uma tipo uma avenidinha mano só que é do lado da rodovia se os homens colar br logo os rodoviários que cola e aí é fuga né cachorro não vai pagar para ver né eu vou colar nesse rolê não tô suave vai ser dia das mães vou ficar em casa de boa com a família né na hora de rolê loucura nem rolezinho com os caras eu não vou fazer esse final de semana aí vou ficar de boa né cachorro com a família também né a vida não é só de rolê também e marcha né cachorro destino a volta vai ser uns grauzinhos rapaziada as ruas ali é suave mano dá para dar uns grauzinhos de lei pensa na entrega pode fazer entrega aqui que é muito caminhão mano é perigoso para caralho olha aquele ali na frente ali ó olha a sujeira que tá vindo carregando você tá doido olha quem tá atrás tá lascado filho sujeira do caramba a terra de santa rosa pega para a direita aqui ó a direita para o contorninho oi cara quase passei reto tá moscando motoboy que é perigoso atravessar então vamos atravessar logo e baixando a boneca né tesouro olha asfaltadinho aqui mano suave ué suave assim né porque é asfaltado porque é longe pra cá eu tô no avial aqui do lado faz tempo que eu não venho fazer entrega pra cá hein mano cê é louco ainda bem mano porque aqui é pura bucha se for no pneu aqui eu tô lascado velho mas eu vou arrumar borracheiro nessas quebradas oi carai cuidado nas curvinhas né as curvinhas maluca nossa que nave cachorro bmzona nossa essa cor é da hora em vermelho meio laranja cê tá doido tô atrasado já dois minutinhos na entrega ah tamo chegando muita calma nessa hora oi treguinho a luz do caramba velho oi também sony que a rua vou ter que ir no google maps é motowase que fala né rua são francisco número 5 a folha se tiver que fazer cadastro né mano vai tempo que não entre esses condomínios aqui Até agora, Santa Rosa vai reto Tem dois condomínios, um do lado de lá e o outro do lado de cá Eu vou do lado esquerdo Rua São Francisco, número 5 Ai, caralho E onde que é? Propietário, entrada É aqui, olha ali, acho que é ali Boa tarde Rua São Francisco, número 5 48721 Vou dar uma pesquisada aqui Que já era Descesse da rua Descesse vai até a final Vai dar um canteiro lá Tem um canteiro, tem uma santinha lá Chegou naquele canteiro ali, vai virar a esquerda Vai descer Você vai encontrar um muro pintado em vermelho Com dois coqueiros Lá na última rua então Não, não é a última rua Você vai descer ou você vai até a estrada e vai virar a direita A esquerda A esquerda Vai descer Aí vai avistar um muro vermelho lá Então é só descer aqui então É só descer e ir até a final Beleza, valeu Mas é reta aqui, né? Não vira ali não, né? Não Beleza, valeu Marchando é tesouro Que bucha Me dê papai Tamo aqui, ó Condomínio Santa Rosa Chama, bebê Ixi Ah, será pra lá, cachorro Ele não falou que tinha que ir fazer uma curva Olha aí, lagão monstro Que é da hora pra meter umas pescarias, hein? Cê tá doido Entreguinhas de KM, que fala Vamos pelo GPS, né, cachorro? Baixa na boneca Até as quatro horas Acho que nem chega no piloto São três e trinta e cinco agora Nossa senhora Sabe o que é foda? Tem dois boy hoje O outro boy deve tá arregaçando as entregas lá Enquanto eu tô mostrando aqui, ó Porque enquanto vai chegando Ele vai fazendo, né? Pegar a estátua à esquerda São Francisco Só achar o número Número cinco Embaixo Ixi Eu acho que era pra virar pra direita ali, né? Ou é aqui embaixo mesmo Será que tem número cinco aqui? É, era pra ter virado lá mesmo, cachorro Mosquei Ai, caralho Esqueci desse detalhe Vai aqui, caralho Tá setecentos e um Entendi mais nada agora Vai setecentos e um É número cinco, caralho Ixi, até morreu a moto Tá vindo um carro lá Olha o jeito que tá aqui Oi, tu vem Débito ou crédito? Débito Reaproximação Certinho, obrigado, tchau Quer que eu abra aqui? Deixa eu ver se meu marido aqui tá cheio Pode fechar Obrigada De nada, tchau Pode encostar Tá Já era, né, meu parceiro Bora voltar agora Só voltar uns 15km Cê tá doido Cê tá doido, meu parceiro Que rolezão, hein Que rolezão Ó, 115km Tamo saindo daqui Vai chegar no piloto Por 130km Gastei um litro de gasolina Pra fazer essa entrega Sobrou? Dezão Tá bom, né Dá pra reclamar muito, não Vão meter aqueles stories Né, cachorro Rei das buchas Que fala Ah, pai Para Cadê Instagram Segue nós no Instagram Lá, rapaziada Cadê Colocar o mão livres Boa pra nós Rei das buchas Tá online Chama, bebê Segue nós lá, rapaziada Não se esqueça De seguir nós, hein Presta atenção Na rua Cachorro Motopõe tá como? Online Nine Nas entreguinhas Que a gente Oiro do Man Que tesouro Da favela Só o Marcia Que fala, né Bora voltar Pra loja Agora Sem pressa, né Mano Todo o mini visitante Ih, caralho Tem que colocar o cartão Aqui Ai, caralho Eita, porra Dá o cartão aqui Em marcha Deixa eu botar Pra carregar o celular De novo Falou, falou Tchau Obrigado Grau maluco É só grau maluco Na volta agora Rapaziada Se lasque Que se lasque Só passar essas curvinhas Sinistras aqui Tá doido Só por Deus Ai, ai Cheio de curva, mano Como não é que nem Sai da curva, louco Como é que vem carro de frente Ai, sagral maluco Mano Mano, é muita curva Dá medo de chamar Chamando E vir um carro de frente Ah, agora vai Eita, porra Nossa Só grau maluco Só grau maluco Na volta Que fala, né Cê tá doido Motorzinho já tá cansado Rapaziada Só que um dia Vai ter que acabar Fazendo ele E essa foi a entreguinha Rapaziada Já chega no likezão Não deixa de seguir Nós lá no Instagram Arrubarone 1660 Que lá os bastidores De tudo Tá ligado, né Olha, deixando aquele likezão Pra fortalecer o carro É nóis Falou, falou, falou Fui Falou, falou, falou Falou, falou Falou, falou Falou, falou, falou Obrigado.